Yeah, eles tentaram mas agora é minha vez Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês Se você quer ficar vai ter que seguir minha lei Isso é compromisso, mal me viu já te passei Fuga de vulgar e com ela depois das três Ela me pede e um eu levo logo daí Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês E meus inimigos chorando mas não valeu Tiro na test, esse comédia Já tô meio cansado de tudo mano Já tô meio cansado de tudo mano Te aguardando lá em cima Me olha essa bunda em final Soltando outra bomba na pista Nem o que corra não tem saída Segura na mão, pede bis no meu som Te levo ali pro fundo, nem me importa Eu não escuro, eu sou iluminação Te faço a enxergar E se quer brilhar Sentir que não vou voltar Se eles me querem é saber buscar Esse flow complica a vida dos caras Pego de amor, se jogo na tua cara Pode ir de ouro lá em casa Quando eu te olho eu não vejo nada Já tô querendo, já fica no sujo, mas é partida A gente parece pra mim, agora vai desculpar pra mim A gente parece pra mim, agora vai desculpar pra mim